A vida é feita de encontros, como se chama, quando se cruza um personagem, a vida é feita disso. Concordo, a minha vida é feita disso também. Escuta, eu cheguei, quando eu tinha 18 anos, 17 e pouco, eu cruzei um homem, ele falou para mim, se gosta de roupa bonita, eu gosto, se gosta de carro, de esporte, bonito, eu gosto. Se gosta de passar fim de semana na praia com os amigos, se divertir, saindo, eu gosto, eu adoro. Então, se você vem trabalhar comigo, você nunca vai ter isso. Eu pensei, que idiota, hein? Por que ele pergunta isso para mim? Estava do lado de minha mãe, me apresentar para ir trabalhar com ela. Se você vem trabalhar comigo, você vai ganhar tão pouco, mas você vai aprender a trabalhar. Se você quiser, como você é um cara corajoso, trabalhador, que você é recomendado, eu te acho um trabalho em Paris, você vai fazer um trocote com patata frita, molho-mostado, molho-poava, a 40 anos você vai fazer patata frita, um trocote, molho-mostado, você vai ser a mesma pessoa. Se vem trabalhar comigo, eu vou te ensinar a trabalhar, pode ser que um dia você vai ser um chefe, diferencial dos outros. Você escolhe. Esse cara aí era pretencioso, ele era idoso. Mas estava certo, se não, se não, a 40, 50 anos você vai ter um apartamento, você vai ter dois fios, você vai ser a mesma pessoa com o mesmo salário. Porque, qual que um faz patata frita e um trocote? Você decida. Eu falei, posso pensar? Eu falei, pode. Ele falou, vou pensar. Ele falou, você tem três minutos, já passou dois. Olhei minha maia, minha maia fala, faz se quiser, se não arrisque nada. Você volta em casa, na hora que você quiser. Eu falei, vou com o senhor. Eu fui embora em Paris. Eu cheguei 15 minutos atrasado, o primeiro dia, porque o trem, não foi de trem, não tinha telefone, não tinha nada, se estou falando disso, em 1989. Cheguei 15 minutos atrasado, o cara falou, eu falei, nove da manhã. Esse aqui estava sábado, ele falou, segunda-feira, nove da manhã. Então, fiz uma maia, eu fui embora. Peguei o trem, segunda-feira de manhã, do lado de chegar, nove da manhã, eu cheguei a nove e quinze, porque lá de onde eu moro, tem três mil habitantes. Três mil, três. Tem um trem por dia para ir em Paris, na época. Peguei o trem, cheguei a nove e quinze, nove e vinte, lá no restaurante dela. O restaurante existe ainda do jeito que ele é, porque ele é tombado. Às vezes eu vou lá comer. Eu cheguei lá, eu não achava a porta. Eu achei a porta, eu entrei, todo mundo estava olhando. Eu falei, o chefe, eu falei, eu sou novo. Ele entrou no meu olho do chefe, e eu ia falar, ele vem me ver, ele falou, M. Eric, eu falei, nove da manhã, e nove e vinte. Eu falei, desculpe, mas o trem, para lá, eu falei, o trem, que trem? Eu não falei de trem, como você? Eu falei, nove da manhã, pode ir embora. Mas eu falei, desculpe, eu não tenho desculpe. Eu falei, nove da manhã. Eu falei, por que você não pegou o trem, domingo à noite, para chegar às nove da manhã, hoje? Eu falei, eu não pensei isso. O problema é seu, pode ir embora. Ele virou o costo, e me deixou lá, com a mala na mão, em frente da porta do restaurante. Ele se demitiu, foi isso? O que você faz? Eu fico assim, caralho, voltei para o Brasil, mas... Você tem 18 anos, em frente de um cara de 50 e pouco, de roupa de cozinha. Em 1939? Em 39. Tô te zoando. Toma no cu. Então, eu fui atrás dele, eu falei para ele, o senhor não vai me perdoar, não vai me dar uma segunda chance? Ele falou, por que eu não perdoar você, porque eu não conheço você? Eu falei, mas é 20 minutos? Eu disse, gente, eu venho de 300 quilômetros, nunca venho em Paris sozinho, primeira vez de minha vida que eu venho em Paris sozinho, o senhor vai fazer isso comigo? Não vai me deixar provar que nunca mais vai acontecer? Ele me olhou e falou, vai trocar de roupa, porque tem 5 minutos. Nunca troquei de roupa, então, rápido de minha vida. Rápido de minha vida. Eu fiquei quase 2 anos com ele. É lá que eu morava no quarto de 11 metros quadrados. junto com o cara. Caraca. Caraca? Difícil pra cacete. É, mas eu não tinha escolha. Não tinha escolha. Você tinha escolha, você podia só. O salário, o quarto lá, custava metade do meu salário. Você podia desistir. É, a vida é isso. Mas ele falou, um dia pode ser que você vai ser chefe. E olha aí, Ele também acreditou pra caralho. É, a vida é em frente disso. Depois, o senhor Vincenzo, depois eu encontrei um homem que me deu a oportunidade de ser chefe de cozinha, chamar Henri Charvet. Depois, eu encontrei Vincenzo Zondé. Primeiro, tem meu pai, minha mãe, que me deu toda essa educação. Depois, eu encontrei Vincenzo Zondé. Depois, o filho meu caminho aqui, eu encontrei um homem também que me deu a oportunidade de ser uma expressão diferente dentro da cozinha, com o chefe do café antigo, ele se chamava Francisco. E tudo isso é um caminho. O caminho é fazer, você encontra personagens, gente que muda sua vida. Sim. que me deu a oportunidade, Obrigado.